A evolução da cirurgia plástica desde os primeiros atos cirúrgicos e impulsionada pela tecnologia esteve no centro da exposição do Dr. Sebastião Nelson Edguerra, cirurgião plástico e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ao proferir a palestra Cirurgia Plástica nos tempos atuais. Ele acredita que a globalização contribuiu positivamente para o crescimento da área e que hoje o bisturi sofre concorrência com a agulha. Sempre se procurou a beleza com o mínimo de procedimento invasivo, com o mínimo de agressão cirúrgica e agora nós estamos vivendo uns tempos em que está se falando muito em harmonização facial, estuda-se a face, estuda-se a beleza da face e depois faz uma agulhadinha aqui, uma agulhadinha aqui e está ficando muita coisa bonita. Claro que a cirurgia ainda tem o seu lugar, mas a procura hoje é que tudo isso seja feito de uma maneira menos invasiva possível. A palestra magna de abertura do 12º Congresso Sul-Mineiro de Cirurgia Plástica precedeu outras mais específicas com conhecimentos relevantes para os profissionais que atuam ou pretendem atuar nesta área. Como coordenador do evento e da Liga de Cirurgia Plástica da Unifenas, o Dr. Hudson de Almeida destacou que uma das metas do Congresso é justamente ampliar a visão dos estudantes de medicina quanto a aptidão para atuarem como cirurgiões plásticos. A gente tem trazido realmente grandes personalidades dentro da cirurgia plástica de Minas Gerais e até a Nacional e realmente é uma oportunidade ímpar que eles têm de participarem, de frequentarem, de conhecerem esses profissionais e a cirurgia plástica como um todo. A Liga de Cirurgia Plástica do curso de Medicina da Unifenas também contribuiu com a organização do Congresso. Segundo André Dias Cone, aluno de Medicina e presidente da Liga, o evento aproximou ainda mais os participantes desta especialidade médica. Esse ano a gente conseguiu trazer esse evento para Alfenas, a Liga da Plástica, com o nosso preceptor que é o Dr. Hudson. A gente quis trazer esse evento para Alfenas para trazer um pouco mais da realidade da cirurgia plástica, que é uma carreira dentro da medicina. A gente quis trazer isso para mostrar um pouco mais e trazer os acadêmicos para um pouco mais adentro dessa especialidade. Obrigado. 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 Obrigado.